Chef Léo ensina um delicioso lagarto recheado que está, ó, cheiroso, mas cheiroso. Tá mesmo. Uau! O cheiro tá bom mesmo, né? E bonito, viu? Tá, não tá? Bonito, suculento. Carne assada, né? Ai, tão bom. Ai, eu gosto também, sabia? Acho tão fácil de fazer. Você tá, fez ali, enrolou, papum, boi esse forno. Ai, cheiroso demais. Pensa só no acompanhamento, depois no molhinho, que fica top. Gostei. E é uma ótima opção quando você vai receber pessoas em casa, né? Sem dúvida. Dá pra congelar se quiser. É. Ai, adorei. Bom, né? Gostei também. Nossa, são poucos ingredientes, Chef. Ai, Biane, eu tô econômico hoje. Olha, gostei. Tô econômico, tô econômico. Então faz o seguinte, você de casa, aproveite para anotar os ingredientes da receita. Um lagarto inteiro, uma bandeja de vagem, duas cenouras, um maço de cebolinha, um pacote de calabresa fina, defumada, sal e pimenta do reino a gosto, solamente. Fácil, né? Tranquilão, né? Gostei. Também gostei. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Lagarto. Deixa eu colocar minha luva primeiro. Sim. Porque aí eu já não sujo a minha mãozinha. Pronto. Lagarto, como eu disse, é uma carne que não tem tanta gordura na parte interna. Ela tem essa capa de gordura na parte externa, que é uma gordura muito boa, por sinal, bem gostosa. Mas na parte interna, ela não tem tanta gordura assim. Aí, ó, para a gente começar, ela vem também, gente, com uma nerva aqui por cima, né? Então você limpa bem ela aqui, ó, tá vendo? Ela tira bem esse nervinho aqui e mantém essa gordura dela. Como eu falei, essa gordura dela é gostosa de comer, não é uma gordura ruim. Ou se você preferir também, não quer ela com gordura, tira tudo, tal, enfim. Mas eu sempre prefiro que você faça com a gordura e depois, na hora de comer, você tira. É, melhor. Porque ela vai fazer parte daquela caramelização no forno depois, vai fazer parte do seu molhinho. Então deixa com a gordura, depois você tira que é melhor, tá? Aí, ó, para a gente abrir essa carne, eu não vou abrir pela gordura, tá? Eu vou abrir pela carne aqui, ó. Então eu coloco a gordura bem encostada na tábua e faço um corte inicialmente no centro, assim, ó, mais ou menos até o final, quase até lá embaixo, tá? Quase até lá embaixo. É, ó, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos, mais ou menos aqui um dedinho, vai, para chegar na gordura. Tá vendo aqui, ó? Tá. Mais ou menos um dedinho para chegar na gordura, certo? Do outro lado a mesma coisa, ó, a gente abre aqui e mais ou menos um dedinho até chegar na gordura, beleza? E aí vamos espalmar essa carne. Como? Pego aqui, ó, deito minha faca um pouquinho, ó, dou um grau na minha faca, não reto, tá? E nem muito, muito, não horizontal, não muito horizontal. Eu dou um grauzinho na faca aqui, ó, por quê? Faço um talho aqui, ó, nela. Meio de ladinho. Meio de ladinho. E vou abrindo, tá vendo, ó? E vou mantendo esse grau até o final. Até ela ficar meio borboleta? Até ela ficar borboleta, tá vendo? Porque a gente vai abrindo uns bifes aqui, ó. Ah, tá. Peraí que essa aqui tá danada aqui, deixa eu abrir ela primeiro, ó, porque eu acho que ela não quer ir, Biane. Ela vai sim. Ela vai? Ó. E aí você vai abrindo ela até lá o finalzinho, até formar um bife, um bifão grande, ó. Tá vendo aqui, ó? Sempre no grau, ó. Nunca retinho, né? Senão você rompe a carne. Tá. Tá vendo, ó? Abrir aqui, ó, que beleza. Entendi. Ó, deixa eu mostrar desse lado aqui é melhor, tá vendo? E aqui a gente faz a mesma coisa, ó. Ah, então vai abrir bifão mesmo. Vai abrir bifão, tá? Ó, e vai abrindo aqui até ela espalmar bem a tela embaixo. Pronto. Simples assim. Tá. Tá vendo? Sim. Abrimos um bifão dela. Vamos temperar. Não tenha medo do sal. Não, tá. Pode temperar mesmo, Ab, porque assim, normalmente, não pega tanto sal, carne assada. Demora um pouco, tá? Pode caprichar, porque muito sal vai embora. Não se preocupe, tá? Pimenta de sal. Pimenta moída na hora. Aqui, ó. Faz toda a diferença. Pronto. E aí vamos rechear. Eu optei hoje por três vegetais e uma calabresa. Posso rechear com outra coisa? Até posso. Posso rechear, por exemplo, com pimentões, se eu quiser. Posso rechear com tomate fatiado, com cebola fatiada, como você preferir. Exceto, por exemplo, bacon. Não é legal eu usar bacon. Ele cozinha só, né? É, ele não vai caramelizar, né? Porque o bacon bom mesmo é o bacon caramelizado, fritinho. Então, quando ele fica dentro da carne, ele não carameliza. Tá. A calabresa é diferente. Como ela já tá pronta, ela não é ruim, a gente come ela cozida. Ela é até gostosa. Mas o bacon não fica legal. É, verdade. Fica muito gorduroso, tá? Então é importante que ele frite. Então não coloque bacon. Prefiro que você coloque uma calabresa, que eu acho melhor. Aí vamos rechear, ó. Vagem, crua, tá? Tudo cru aqui. Não precisa assar. Assar nada. Não precisa pré-cozinhar nada, porque vai ficar bastante tempo no forno. E aí vai dar um cozimento rápido. Vai demorar, né? Então a gente vai conseguir cozinhar de boa. Não precisa pré-cozinhar nada. Pronto, ó. Vagem, cenoura, tudo mais ou menos cortado, parecido, né? Pode caprichar, tá? Porque é uma carne bem grossona. Pronto. Calabresinha. Delícia. Ó, é bom, né? Ah, eu adoro. Dá um defumado na carne, muito bom também. E cebolinha, cebolinha eu adoro. Pode pôr bastante, que eu gosto bastante. Desse jeito aqui, ó. Tá. E aí você vem, ó, segura bem aqui pra dentro, ó, pra não sair o recheio. Cobre aqui e enrola. Ah, legal. Deixando a gordura sempre pra cima, tá? Isso é importante também. Precisa amarrar ela, chefe? Precisa amarrar. Vamos amarrar agora. Vai fazer uma amarração básica, bem simples, tá? Não precisa fazer, trançar, nada. Não tem essa necessidade, não. E aí você vem aqui, ó, olha que simples. Você vai dar duas voltinhas aqui, ó, tá vendo, ó? Vai dar uma, mais uma, duas voltinhas. E? Por quê? Porque ela não solta mais. Legal. Então você não precisa botar o dedo. Já dá um nozinho. Se você der duas voltinhas, ela já trava bem. E aí você dá um nozinho. Se eu dou uma voltinha só, ela acaba voltando. Aí você vai precisar, ó, fulano, me ajuda aqui. Boa. E aí, entendeu? E se você achar também que ficou meio molenga, na hora, depois do forno, ela abre, né, chefe? Ela abre um pouquinho. É. Exatamente, tá? Então, ó, pressiona bem. Como você deu duas voltinhas, ela não solta mais, tá? Então, já fica bem segura. E aí você vai amarrando a vossa carne. Fácil, né? Fácil. Não tem segredo, ó. Duas voltinhas. Pronto. Mais uma aqui. Vou fazer toda ela, que depois eu levo pra jantar. Vocês estão ligando? Boa. Isso aqui num sanduichão depois, bem fininho. Bem bom, hein? Fica gostoso, né? Mesmo com vagem, com a cenoura, fica bem bom. Aqui, ó. Eu vou botar aqui no meio, que eu faltei uma aqui, ó. Pronto. Ó, duas voltinhas. Travou. Nozinho, já era. Aí a gente tira o excesso aqui do barbante, pra ficar esteticamente mais bonito, né? Evita de colocar, como a gente sempre fala aqui, né, Abel? Por exemplo, palito, churrasco. É, fazer com palito. Às vezes o palito quebra. Aí vai pra sua boca, vai pra sua gengiva, vai pro seu dente. Aí, mano. Você esqueceu de tirar tudo, fica a ponta. Aí é acidente, tá? Nem não é legal. Pronto. Feito aqui. Vou até tirar isso aqui, ó. De boa. Vamos fechar a nossa carne agora. Como é que a gente vai enrolar? A gente tem duas opções no mercado de plástico que você pode comprar, tá? Esse aqui é um plástico próprio pra churrasco. É um plástico que você pode colocar no forno também, que ele não derrete. Ou senão, você pode colocar o plástico filme comum. Tá. Que ele também não vai derreter. Que também vai. Porque a gente vai colocar ainda uma capa de papel alumínio por fora. Faz com que ele não derreta, tá? Mas esse plástico aqui é bem legal, é comum de você encontrar. Você encontra em qualquer supermercado. E também daria pra você colocar num churrasco. Numa churrasqueira que não tem problema. Aí, ó. Você abre o plástico. Isso aqui, Abe, é o mais importante de fazer a carne. É o fechar a carne. Tá. Porque assim, quanto melhor você fecha essa carne, melhor ela vai cozinhar. Ela cozinha dentro do seu próprio suco, dentro da sua própria gordura. Não resseca, exatamente isso, tá? E aí, você vai salgar um pouquinho por fora também. Como eu falei, não tenha medo, tá? Porque a carne é grossa, gente. Então, você imagina. Não se preocupe, tá? Pode caprichar no sal aí, que vai dar tudo certo. E aí, você vai enrolar a carne assim, ó. Enrolou bem. Ó, dá umas voltinhas. Você falou de churrasqueira, eu posso fazer isso na churrasqueira? Pode. Pode? Pode sim, pode sim, não tem problema, tá? E aí, eu posso usar o sal grosso em vez do sal, chefe, ali em cima? É melhor o sal grosso. E como na churrasqueira demora mais, o cozimento é mais lento, o sal grosso, ele consegue derrete melhor, tá? Dá pra você colocar assim. Agora, ponha menos sal grosso. Tá. Porque é mais sal do que o refinado. Ai, vai ficar muito forte, né? As pedronas de sal, fica muito salgado, vai tomar um pouco de cuidado. Aí, ó, tirou o plástico aqui. Aí, você vai fechar muito bem fechado, tá? Faz aqui, ó, como se fosse um envelope. Como é que é? Isso aqui é fundamental, tá? E aí, você vai enrolar. Faz um pacotinho dela. Pacotão. Porque tem que cozinhar aqui dentro desse plástico. Além disso, a gente também coloca um papel alumínio. Ah, é legal. Tá? O papel alumínio ajuda também. É melhor você usar um papel alumínio no fogão, né? No forno. Porque ele aquece melhor. Ele assa melhor. Ajuda até assar melhor, né? E aqui, você pode fazer até o contrário, assim, ó. Pra fechar as pontinhas direito, né? Porque aí fecha melhor, tá? Ó, dá uma voltinha. Duas voltinhas. Ó, pacotão. Pacotão. Sem dó, tá? Quanto melhor você fechar, melhor a sua carne vai ficar. E aqui você enrola também, ó. Certo? Ó que simples. Gostei. Vai colocar isso aqui no forno. Tá. Baixo. Baixo, para cozinhar primeiro, né, Xerinha? Forno baixo para cozinhar. Por quê? É o que eu sempre falo aqui. Carne dura, fogo baixo, bastante tempo. Carne macia, fogo alto, pouco tempo de cozimento. O lagarto é uma dessas carnes, que é uma carne um pouco mais dura. Então, precisa assar por muito tempo, numa temperatura bem baixa. Se você for fazendo a churrasqueira, dá pra fazer, você vai colocar na parte mais alta da sua churrasqueira. Tá. Tá? Lá embaixo, você vai assando suas coisas, sua picanha lá, o que você quiser, seu queijinho. E na parte de cima, você vai colocar sempre as carnes enroladas no papel, a gente sempre coloca na parte de cima. Então, acender a churrasqueira, põe essas carnes aí primeiro. Já põe as carnes primeiro, exatamente isso. Porque as outras vão ficar rapidão, né? Cara, sabe o que eu fazia? Às vezes, eu era conhecido na região, nos amigos, sabe quando eu fazia churrasco? Pela costela. Eu fazia uma costela, que era incrível. Eu fazia uma churrasqueira de casa mesmo. Mas eu acordava, tipo, umas quatro da manhã pra fazer essa costela. Ela demorava, tipo, umas seis horas de cozimento. Porque eu jogava bem em cima ali na churrasqueira e ficava alimentando fogo, né? Então, a cada uma hora, eu botava, olha isso, botava o celular pra despertar ali e colocava mais carvão. Não dorme, né? Não dorme. Desiste. Você vai dar aquela gostilada e já era, né? Enfim. Mas é bom, porque churrasco não é carne. Churrasco é confraternizar ali, é sociabilizar, socialização, né? É. Acho que o mais importante do churrasco é isso, né? E quando a carne sai boa, todo o churrasco, que delícia, é melhor ainda. Aí é melhor ainda, né? Aí salvou, aí salva. Aí, ó, no seu forno convencional, você vai deixar na temperatura mais baixa aí, por pelo menos uma hora e meia. Tá. Não force, não acelere, se forçar, se acelerar, vai ficar duro, não vai ficar legal. Dá pra fazer na panela de pressão? Até dá, não tem problema. Se a panela de pressão couber uma carne desse tamanho, dá pra fazer. Faça igual, amarração igual, do mesmo jeito. Coloca na panela de pressão, sela bem essa carne pra ficar caramelizada. Aí você vai cobrir com caldo. Tá. Não precisa nem cobrir ela por inteiro, um pouco acima da metade é o suficiente. Vai fechar e vai deixar cozinhando na pressão pelo menos uma hora. Ainda assim demora. Ainda assim demora. E aí depois pode passar um pouquinho no forno pra dar uma caramelizada ou não, Chef? Pode passar. Ou se não, você tira o caldo. Ó, boa. Aí dá uma... Se você fizer na panela, assim como no forno, o que vai acontecer? Aqui dentro vai ficar bastante caldo. Tá. Muita água. Se você for fazer no forno, você vai tirar o papel e vai escorrer esse caldo na sua assadeira. Vai transferir pra uma frigideira. E vai deixar isso aí reduzindo. E o que que eu faço? No final, eu coloco ainda um pouquinho de creme de leite. E dá essa coloração meio café com leite. Então fica bem gostoso. Tá vendo aqui, ó? Gostei, aham. Então isso aqui, Ab, é o molhinho da carne. Da carne. Com um pouquinho de creme de leite, ó. Tá vendo aqui, ó? Gostei. Que é o que eu vou usar ali pra colocar um pouquinho no fundinho do prato. Muito cuidado, não deixa reduzir muito, porque é um caldo um pouco mais salgado. O sal não evapora, quem evapora é a água. Quanto mais você reduz, mais salgado esse caldo vai ficar, tá bom? Se você fizer, por exemplo, na sua panela de pressão, você vai fazer o mesmo processo. Vai tirar aquele caldo, vai colocar numa frigideira pra reduzir e vai deixar na própria panela de pressão ali, ó, fritando. Vai fritando, fritando, caramelizando e aí funciona. Lembrando, sempre amarre mesmo na sua panela de pressão. Tá. Beleza? No forno, depois que cozinhou, tira tudo e deixa ação. Tira tudo, tira o líquido, a parte, como eu falei, a frigideira e volta lá. Aumenta o forno pra uns 200 graus e deixa tostando ali pelo menos uns 30 minutinhos. Que delícia. Só pra essa gordura derreter e caramelizar bem caramelizada. Certo, Biane? Nossa, delícia, né? Vou virar a tauba. Esse aí da sua casa ficou pensando que nem eu, né? É bom demais. É gostoso, viu, Ab? É gostoso. Deixa eu passar uma água na minha faca também, porque como eu usei ali, pra poder cortar, né? Saca comé, né, Biane? Ah, é, né? Apesar que carne crua é gostoso, né? Mas é importante a gente limpar a faca, né, Biane? Vamos limpar a faquinha aqui. Pronto. E aí, bora lá. Vamos tirar essa carne pra saber como ela ficou. Perguntinha no Instagram. Coloca pra gente. Eita, tá quente. Eita, que tá quente. Eita, que tá quente? Eita, que tá quente. Ah, menino, por que que você pegou? Quebrei o Fabinho, ó. Olha que belezinha. Teve que acelerar. Acelerei o Fabinho. Desculpa aí, Fabinho. Derrubei o Fabinho. Perguntinha da Camila. Ô, manda lá. Papel filme específico? Não. Qualquer um. É, esse de mercado você consegue fazer. Se você enrolar um papel alumínio por fora, ele não derrete, tá? Pode ficar tranquila. Não se preocupe. Nossa, aí. Aí, Biane, ó. Cortou aqui. Tá tente? Pouquinho. Pouquinho. Pequenininho. Pequenininho. Bocadinho. Ó. Um pouquinho só. Nossa, tá quentinho. Eu tô sentindo aqui. Que quente, Biane. Um monte de cozinha, um monte de queimam, né? Dá uma acelerada pra tirar o negócio, é porque tá quente. Aqui, ó. Foi. Olha uma outra. Ai, que beleza. Nossa, tá bonito isso aí, hein, Léo? Ai, que delícia. Pode provar? Ó, essa partinha aqui eu gosto de tirar. Porque depois a gente usa ela pra fazer um pãozinho. Um pãozinho boa. Ó. Eita. Eita, que tá quente. Eita, que tá quente. Olha que belezinha. Uau. Bocadinha, né? Bonita. Bom demais. Rosado, tá vendo? Então quer dizer que ele não tá seco, não dessecou, né? Então é uma carne bem legal. Nossa, que lindona. Vou cortar a fatiazinha aqui pra Biane. 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 E uma fatiazinha pra mim. Pra Leonardo. Tá quente mesmo, Biane. Aí, ó. Vamos botar um pouquinho de molho no fundo. Aí ele fica cheiroso, né? Pra fazer uma apresentação legal. Eu não gosto de colocar, por exemplo, farinha no molho, nada. Por isso que é um pouco mais líquido. Tá. Eu prefiro desse jeito. Eu acho mais sofisticado. Mais correto, podemos dizer assim, né? Às vezes a gente coloca mais ena, põe farinha. Acho que o sabor não fica tão bom. Então eu prefiro, assim, um pouquinho mais aguado mesmo. E ele fica cheiroso. Ó. Hum. Certo. Pra mim, ainda vou botar um pouquinho de molho em cima aqui, assim. Só pra... Pronto, Biane. Mais ou menos ali uns 150, 160 graus, tá? A gente pediu pra gente repetir. Mais ou menos uns 150, 160 graus. Ou a parte mais baixa do seu forno que você tiver, aproximadamente uma hora e meia. O mais importante, feche muito bem essa carne no plástico e no papel alumínio, pra que esse líquido não vá embora. Depois que cozinhar, daí você põe pra... Exatamente. Dourar. Você coloca pra dar uma douradinha. Isso, Biane. Bora ver? Nossa, tá muito cheiroso. Léo, léo, léo. E ela fica bem macia, viu? Olha, fica, meu amor. Você vai ver. Nossa, que delícia. Forminha, né? Nossa, tá. Boa. Arrasou? Uhum. Suculenta. Macia. Isso aqui depois, no dia seguinte... Melhor ainda? Fica melhor. Fininha, dá pra você botar num sanduichão. Nossa, fica bom aí. Nossa, isso aqui tá muito bom. Você tá de parabéns. É isso. Bem boa, né? Esse molhinho aqui ficou muito bom, hein? Ficou. Nossa, léo, que delícia. Tá muito bom. Carne, né? Carne é tão bom. E ela aconchega, sabe? Você come aquela... Nossa, sensacional. Tá muito boa. Deliciosa. Ficou bom, hein? Nossa, que delícia.